Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, isso aí, olha só pessoal Há um bom tempo atrás, eu trouxe essa isquinha aqui pra vocês, um sucesso de venda, arrebentou de vendar Porque é uma isca que pega pra caramba, essa aqui é a rei da KV, essa aqui é a cor 41, costas, verde, limão A barriga e a lateral é branco, osso, tem uns detalhezinhos aqui ó, de um meio vermelho, arrosado É uma isca nadadeira, é uma isca que pra hoje eu acredito que deva dar um resultado bacana Hoje o peixe tá bem manhoso, a água ainda tá muito doce, muito vento E pra essa pescaria, até por isso mesmo, porque tá muito vento, eu quero uma vara um pouco mais sensível Pra tentar encaixar melhor o resultado de arremesso e tudo mais Então, a tão esperada aí ó, lock 7 libras, 5.8 pés, ação moderada, ponta moderada né É uma ação própria aí pra você trabalhar iscas de meia água e também iscas de superfície Farinha legal pra você trabalhar ultralight, é uma isca levinha, tá no limite dela E eu tô trabalhando aqui com a Shotokan, linha Midori 017 e Fluor Carbon 033 da Lizard Fish Vamos bater essa isquinha aqui, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês aí Vou só organizar, puxar o barco lá pra, pro lugarzinho ali Que pode ser que a gente encontre esse peixinho ali, ali na frente e depois lá no outro rio Bater poucos pontos, pra ver se a gente encontra o peixe pra vocês E vamos ver o que a gente consegue achar né Enquanto eu vou puxando o barco, deixa eu mostrar pra vocês, só pra mostrar pra vocês como que essa isca trabalha Tá pessoal, é uma isca nadadeira, tá Então ó, é uma isca nadadeira, ela afunda bem, tá Mas é uma isca de meia água nadadeira Dá pra vocês fazer chamadinha? Dá, dá, ela não tem uma flutuação extra rápida, mas dá ó O forte mesmo dela é o nado ó Tá, o forte dela mesmo é o nado, rebola demais, dá uma olhada aqui ó Ó como rebola essa isca ó, ó Nada pra caramba, é uma isca daquelas iscas de rau de isca que é difícil você sair da pescaria dedão Porque é uma isca que tem a tendência de sempre funcionar Se o peixe tá um pouco mais manhoso, ela funciona Se o peixe tá muito ativo, vai funcionar do mesmo jeito A vara, é a primeira vez que eu tô usando a vara, essa de 7 libras, é impressionante Como ela fica maravilhosa pra essas iscas pequenas, mais leves Muda a pescaria pessoal, muda, muda a pescaria O arremesso ganha muito de precisão, o trabalho da isca, ó, muda muito, muda muito Vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha É muito vento, e não tinha nem previsão de ventar assim hoje Mas mesmo assim, a varinha é fantástica Conseguindo pescar mesmo com o vento, conseguindo arremessar bem Olha, o arremesso Ó, bateu o peixe lá Gente pequenininho Subiu na isca, deu uma chance só, não quis saber Vamos continuar O material tá tão equilibrado, mas tão equilibrado, que fica espetacular Shotokan Lok, 7 libras E a reizinha Linha bem fininha Essa aqui é uma 0,17 Dava até pra ser 0,15 Eu quis garantir um pouquinho mais, porque pode acontecer, né Ó, bateu e pegou Bateu e pegou Não deu nem moleza, rapidinho Ó, uma linha Bonitinha até, viu Vem cá, vem Vem aqui Vem aqui Mais um flechinho Mais um flechinho aí, ó Ó, que bonito É uma criança A criancinha, né Segurar ele aqui Vamos tirar Você tá afogado, hein Vem aqui de novo Vem aqui Nem mostrei você pro pessoal em casa, já quer ir embora, né Não tem nada de largo, ó Flechinho Bonitinho, né É, meu amigo Você cresce pra caramba, hein Isso aí Vai nadar Aí você viu A isca é danada Com o equipamento certinho, equilibrado A pescaria é sensacional 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 Tenta ver se eu pego Pelo menos mais um Um flechinho Um pouquinho Sabe Só esse pedacinho aqui Vamos ver se a gente consegue achar Um pouquinho mais um pouquinho Pegou No primeiro lugar Ao total nós vemos aqui Os oito arremessos Pegou o baiacuzinho Teve mais dois baiacu Correu atrás E aqui que a água tá Pouquinha coisa melhor Já tá começando a ter um pouco mais de ação Você vê como a coisa sempre casa, né Eu falo pra vocês Quando a água tá muito suja É complicado Dá pra pescar? Dá pra pescar? Dá Mas aí é melhor um pouco de superfície Que faz muito mais barulho Uma isca na ladeira dessa Já é mais difícil Mas mesmo assim ainda dá Agora aqui a água Melhorou só um pouquinho, ó Baixou um pouquinho Não dá pra ver Baixou um pouquinho mais Já não vê mais Aqui Meimão Teve mais Vamos lá. 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 Valeu. Fui. Vamos lá. 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 Vamos lá.